Vamos juntos aí com mais um vídeo Vamos dar aquele velho treino Com meu papelão, Lucas E é nóis, família Tamo juntos Siga, fortalece o seu like Se você não foi difícil Inscreva, ativa o sininho, comenta Dá aquela força aí no canal Tô pedindo isso pra vocês, galera Porque o YouTube E o YouTube, galera Ele manda a notificação pra vocês Quando eu posto um vídeo E eu até que vocês se inscreveu E é pra isso Tamo chegando aqui, irmão Treino Tomara que tem todo sucesso Aí Não embarca a gente E aí, Lucas Manda sal aí Manda sal E aí, tá aí, família Diazinho legal Fez no plato Sozinho frio Já passei muito estágio aqui no Grau Aqui é um dos meus melhores lugares Me dá muita recordação Primeiramente, galera Quero mandar um abraço Pra todos os meus inscritos Pra todas as pessoas aí no meu canal Quero agradecer aí por vocês Dessa atenção Muito obrigado mesmo Quero que daqui pra frente O canal atendente vai aumentar E tamo aí Cada dia mais crescendo Contando os vídeos aí pra vocês Olha É o bom estar forte E aí Vai lá, Tali. A viáva, o botão aí, que é nóis, no Krauss. Copicinha, Copinha, o 17. Mas tá legalzinho, tá muito rindo. Esse cara sempre ligado, tá legal? Até os homens, não. É. Esse cara sempre ligado, tá ligado? Até os homens, não. É. 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 Olha aqui um pouquinho. O som não é não. Oi? Nenhum que já subiu já. É não. É não. Pode meter grau, mano. Pode meter grau aí. É. 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 Puxa! Vai! Sai com a minha! Todo lugar na voz! Tamo junto, tamo aí! Tamo ando na obra! E aí rapa, meu bagageiro tá esferrujado! Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que tá meu bagageiro! A gente vai ter que tirar o ferrujo dele! Só tem uma maneira de tirar o ferrujo! A gente vai ter que tirar a minha parede! A gente vai ter uma parativa de sozinha e a minha unidade! A gente vai ter que tirar o ferrujo! A gente vai ter que tirar o ferrujo da criação e a minha unidade! Lembra-te que o ferrujo está mas silêncio! Muita parte do ferrujo. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Salve família, ela tirou o ferrugem do bagageiro Vou mostrar pra vocês como foi que ficou, né? O ferrugem se tira assim família Olha aí como é que tira o ferrugem E é isso aí família, se você gostou deixa seu like Comenta! Se não foi inscrito como eu falei Se inscreve-se e voltamos juntar aí Vamos contar no seu canal E aí moleque Já gostou do grau Se eu for chegar nele eu vou ler de 3 vezes no canal Se liga mano E aí 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 1,2,1,1 Vamos lá O que é isso aí, tudo bem? O que é isso aí? Vamos lá, vamos lá! Ah, não! Vamos lá!